E aí meus amigos, aqui é o Márcio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Márcio Oliveira Games Galera, hoje a gente vai jogar o Mario Wonder aí, né, no modo portátil Vamos ver como é que o jogo tá desempenhando aqui no portátil, né Vamos ver se tá bonito, como é que tá, se tá rodando legal Então vamos lá Então bora lá galera, estamos aqui no mundo 3, nas... deixa eu ver aqui Apertei errado, o L, né Cataratas, cintilantes Vamos entrar nessa fase aqui Desafio dos Confeitinos, um céu estrelado Vamos ver o que é que nos aguarda aqui É, logo de cara já vi aqui, ó, flor fenomenal ali, né E já morri também Eu tô jogando essa fase aqui pela primeira vez, galera Então vamos lá, aqui pra mim é... até onde eu fui no game é tudo surpresa aqui, daqui em diante, né Vamos lá tentar pegar nossa semente Nossa semente não, nossa flor, né Opa, agora a gente tem o... Nossa, a moeda aqui Uma chuva de estrelas, né Vamos pegando tudo aqui, destruindo tudo Precisa de mais estrelas, hein Tá acabando o efeito Outra moeda aqui Vamos indo Pegamos a semente Fiz um monte de pedido Essa florzinha falando português tá muito massa É... Foi uma fase curtinha aqui, né Galera, pra mim esse aqui é um dos jogos mais bonitos do Nintendo Switch Sem sombra de dúvidas É... Batendo de frente aí com o Mario Odyssey, com o Zelda O jogo tá muito bonito, galera Então vamos jogar mais algumas fases aqui, né Então vamos aqui nessa fase, desafio final A aceleração total, né Bora lá Agora é a hora do desafio final Para superar este desafio é necessário encontrar a bandeira escondida Mas fiquem sempre alertas, isso é crucial Então bora Eu tenho um poderzinho aqui salvo, vou pegar Não sei se vai ajudar, mas vamos lá Vamos aqui pelos trilhos Ah, que legal, Mario Baixada Que massa Nossa, que massa Ó, pegamos a flor fenomenal E vamos ver o que vai ser a loucura agora Nossa senhora, o que é isso Estilou uma montanha russa Nossa, o bicho pulou muito alto, véi Só bora Não faço ideia se a gente tá seguindo o caminho certo, mas vamos lá Que massa, hein, galera Ó, a descida agora Eita E aí, será que vamos conseguir a semente? Caraca, que pulo, hein Aê, conseguimos a semente E seguimos aqui com o Mario Splendido Nossa, achei que ia morrer Legal isso aqui, hein Parece aquelas fases automáticas do Mario Maker, né Mas eu curti, galera Curti bastante Vamos escolher mais uma outra fase agora Vamos agora nessa fase aqui, galera É um passeio Jóia pela caverna Vamos lá Ai Tava ligado que ele ia fazer isso Ó, o poder novo, galera Primeira vez que eu tô pegando esse poder aqui O... Quem tá ligado do problema que teve lá na mídia física, né Esse aqui é o Mario Broca E não o Mario Broca Caraca, me ferrei Então a gente consegue quebrar as coisas, né E vamos ver Ó, pra baixo também consegue O que é isso? Ah, ele fica no... No solo Ó, que massa Então, galera Já aproveita e comenta aqui Se você comprou o Mario, né O Mario Wonder Ai, caramba Na mídia física Que veio aquele erro lá Como eu falei, né O... Veio como o Mario, né Nossa, que massa Gostei desse poder, hein Aqui a gente não consegue passar, não Peraí E por aqui Ah Que legal, hein Pô, que massa Vou sair quebrando tudo agora Vamos salvar a florzinha aqui Nossa Eu não sei o que eu fiz Eu achei que eu tinha morrido Morrido não, né Perdido o power up, né Nossa, nossa, nossa Vai Salvo pelo all jump Caraca Quase foi embora Epa Já ia passando aqui, ó Ah, entendi Aqui a gente tem que quebrar Isso Agora a gente consegue, será? Se não morrer A gente consegue, né Vamos de novo Caramba Eu não sei como foi que eu caí ali, não Vamos lá Seguindo aqui Aqui a gente já pode passar a rédea Peraí Eu quero o poderzinho reserva ali Bora Eu tô com essa insignia aqui do chapéu, né, galera De longe foi a que eu mais gostei até agora Achei ela muito massa Eu tenho outras insignias aqui Mas acabei que Praticamente só usou essa mesmo Vamos lá Repetindo Peraí Ah Ele não Ele não segue, né Então Deixa eu me ligar nisso aqui Bora Foi aqui, né Que tem um cano Ah, mas eu acho que não é Ah, é pelo outro lado Foi aqui que eu morri? Acho que foi É, eu fui pelo lado errado Mas peraí E como é que a gente quebra esse? Ah, pulando pra cima Que massa a entrada do cano, cara Essa aqui eu gostei E agora vamos destruir tudo Salvei a florzinha Ah, tem uma vida aqui Ué Aí Ele tava querendo grudar na parede Vamos lá Vamos seguindo aqui na fase Ó, pegamos o checkpoint Tô curioso pra ver o que a flor fenomenal dessa fase vai fazer Vamos deixar ele quebrar aqui pra gente Ah, ele não sobe, né Como é que quebra isso aqui? Será que dá pra chegar aqui? Acho que não, né Não sei Vamos passar Seguimos aqui Ó, tem algo aqui em cima Olha que massa Ah, volta, volta Caraca Vou pegar meu poder reserva aqui Cara, gostei dessa fase, viu Gostei pra caramba É Ela me lembra aquelas fases lá Do Super Mario Bros Do subsolo, né Do Mario Bros O primeiro lá que eu tô falando Caraca Ah tá Peguei a flor aqui E achei que eu ia morrer Achei que ia cair no buraco Nossa Ué, tem que fugir Então Agora ferrou Porque eu não tenho o poder Quebra aí Me dá o poder, cara Vou morrer Vamos Aqui, a flor fenomenal A flor não A semente, né Aí, conseguimos Pô, bem criativo Esse poder aqui Eu gostei, viu De tirar o chapéu Realmente Tem que tirar o chapéu Pra Nintendo Porque Criatividade é com os caras mesmo Vamos lá Como é que a gente pega isso aqui Ah, já sei Ué, quando ele Nossa Tem um bloco Escondido aqui Peraí Deixa eu tentar fazer Um audio amp Aqui Ah, deixei esse negócio Pra lá Vamos seguir na fase A gente já pegou A semente mesmo, né Então Vambora Que massa Matei o O bichinho ali Pô, curti bastante Essa fase, galera Vamos mais um aqui Tá muito massa Principalmente com esse Poderzinho novo aqui, né Gostei bastante, cara Muito bom mesmo Bom, gostei da fase, hein, galera Então, no mais, pessoal Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, né Se gostou Deixa o like aí Comenta Se inscreve Compartilha o vídeo Com os amigos E é isso, galera Eu sou o Márcio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou